Gente, bom dia! Hoje é 18 de julho. Sejam bem-vindos de uma mais uma vida aqui no canal. Acompanha com a gente aí. Gente, olha esses conjuntos aqui que eu encontrei. O conjunto de calça com esse top que aqui fica de 30 reais. Tanto faz o conjunto de calça quanto o do short. Vem do short separado também. Muitas cores, variedades também. Esse já que fica de 10 reais e de 9 reais numa tacada a partir de 10 vezes. Tem um short também. Short é o mesmo valor também. Fica de 10. E de 9 numa tacada a partir de 10 vezes também. P.I.F. Confecções ou moda feminina. Shuts, falsas, duas. É só a medida de contato com o Zap Condá. P.I.F. Confecções ou moda feminina. Ajeita o banco. Fica aqui na Kondaki. Na quadra B, Rua 16. P.I.F. Confecções. Qualquer coisa que você tem em contato com eles. É atacada a partir de 10 peças. Short é 10 reais. O proper é 10 reais também. Qualquer um dos dois a partir de 10 peças. A calça de 20. E se for o conjunto, o conjunto só tem 30 reais. Certo? Qualquer coisa que você tem em contato com eles. É o P.I.F. Confecções. Aqui está o telefone de contato deles. É P.I.F. Confecções. É o setor da Fundac, quadra B, Rua 16. Falar com Paulo. A gente está aqui na Dona Lua. É uma loja de maior moda praia. Maior biquíni, adulto e infantil. Uma variedade muito grande de cores. Um modelo diferenciado. Biquíni, eles têm a partir de 30 reais. E vai em valor até 75. Depende do modelo, do material. Eles trabalham com multimarcas. Certo? Maior. Maior eles têm a partir de 75 reais. E vai até 120 reais. Várias estremotas. O frio está aí, mas está chegando o verão. Vai acabar essa parte do frio. E o pessoal já vai se preparar pra ir pra praia. Eu esqueci de mostrar o preço pra vocês aqui. Calças eles têm a partir de 78 reais. E essas saias aqui. Ficam a partir de 75 reais. Um material de boa qualidade, gente. Muito bom mesmo. Vou mostrar pra vocês também infantil. Maior infantil de personagem também. Várias estampas. Eles trabalham com multimarcas, gente. Tops lá em cima. Tops fica de 30 reais. Na tacada a partir de 6 peças. Eles trabalham com desconto de 5%. Mas o banco aqui é muito grande, gente. Tem muita coisa. Fica aberto de segunda a sexta. Segunda a sábado, no caso. No horário comercial. Vou colocar. A gente tem a deus mais uma em cima. A gente tem a deus mais uma em cima. Mas o banco aqui é um çünkü, né? A gente tem a deus mais uma em cima. e vai no valor até R$120,00. Biquíni de R$30,00 a partir de R$30,00 até R$75,00. Eles ficam abertos aqui de segunda a sábado, no horário comercial, e trabalham com desconto de 5% a partir de 6 peças. Aqui os biquínis, que eu falei para vocês, ficam de R$30,00 até R$25,00, e é só a parte de baixo. Ou só a parte de cima, fica no valor de R$30,00. R$30,00. Lembrando, gente, que o biquíni tem a parte de R$30,00 e vai até R$75,00. Maior, qualquer um infantil, a parte de R$40,00 e maior, vai de R$75,00 até R$120,00. Gente, aqui é na Dona Luiz Torres. Aqui está o Instagram deles. E o Zap vai contar. A tacada é a partir de 6 peças e tem desconto de 5% e trabalha aqui todos os dias da feira, no horário comercial também. Gente, bermudas de brinco elastano. Uma grande variedade de cores. Fica aqui na Cea Mar. Vai de que tamanho a que tamanho, amigo? De que tamanho a que tamanho ela vai? De 36 ao 41. Vai do 36 ao 48. Bom acabamento. Tem de 50 ao 60, mas é outra grata. Tem de 50 ao 60 também. Aí fica de que valor, de 50 a 60? R$50,00. 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 E esse daqui? No atacado. No atacado. De 50 a 60 o tamanho fica de R$50,00. Nesse? No atacado. E essas daqui é de R$40,00 e fica de R$45,00 no varejo. Ele trabalha a partir de 10 peças. É brinco elastano. É brinco elastano. Bom acabamento. Brinco elastano. Como é? Gente, o banco fica bem localizado. Fica aqui perto do banheiro. Aqui na Brasileiro. Eu trouxe o Gilberto Florencio. É a Cea Mar. Bermudas. Eu vou passar o telefone dele para vocês. Usar qualquer coisa de vocês. Eu estou em contato com eles. Aqui ó. Bermuda de brinco elastano. R$40,00 no atacado a partir de 10 peças. E R$45,00 se for no varejo. Veste bem. É de boa qualidade. Gente, com mais detalhes aqui para vocês. Um acabamento aqui no bolso. Gente, um material macio, bom. Veste bem. A qualidade não tem nada o que falar dela. Muito boa. E a variedade de cores também é muito grande. Seu Gilberto, não é isso? Qualquer coisa é falar com seu Gilberto aqui. Deixa eu mostrar o cartãozinho dele para vocês. Aqui, gente. Vocês entram em contato com esse telefone aqui da Tim, que é o Zap também. É 99982-0679. Falar com seu Gilberto. Qualquer coisa fala com ele, entra em contato. Qualquer coisa ele separa a mercadoria. Só entrega a excursão também. Qualquer coisa ele entrega a excursão também. E desconto a partir de 10 peças no caso. Gente, mais um fornecedor de biquíni, roupa praia, maior. Aqui, ó. Tem uma grande variedade de modelos também. Já tem o valor. Esse já tem se atacado. É direto da fábrica. Aqui, ó. R$ 36,00, R$ 37,00, R$ 32,00, R$ 40,00. Tem de 27,00, R$ 38,00, R$ 46,00. Tem estampado liso. Biquíni maior. O maior fica na média de R$ 50,00, R$ 50,00. Tem R$ 54,00. Biquíni a gente já viu ali a partir de R$ 27,00. Tem infantil também. Tem que ver como que seja. Esse já é peixe de atacado. Porque a gente trabalha indireto com a fábrica. Aqui a gente trabalha com a marcar com a Lara. Uma barca bem enorme. Fica bem próximo ao dos banheiros aqui embaixo. Aqui. A låara. É forte. de atacado. Os valores que vocês viram já é com isso de atacado. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ative o sino no YouTube pra avisar sempre que tiver um vídeo novo. Por aqui, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!